Olha aí, rapaziada, que coisa mais linda do Tamanduá Bandeira. Rogério! Olá, eu sou o Biobrano Pantanal, e se o Rogério tivesse visto esse vídeo até o final, ele não teria sumido. Como você já deve imaginar, eu vou falar sobre o Tamanduá, um animal que muita gente conhece, e muito mais gente não conhece. Mas estou aqui para mostrar algumas curiosidades e algumas imagens deste animal, que pode ser dócil como um cachorrinho, e feroz como uma onça. Vamos lá? Vamos começar pelas garras, essas que vocês estão vendo. Essas são as garras dianteiras, são três no total, e elas podem chegar a 10 centímetros, e são fundamentais para o seu hábito alimentar. Ele as usa para fazer isso aí que vocês estão vendo, quebrar os cupinzeiros, e com a sua língua comprida, puxar todo esse alimento para o seu puxo, e assim ficar satisfeito. E esse daqui não é o Etebilu, mas sim uma espécie menor de Tamanduá. O que vocês tinham visto é o Bandeira. E esse daqui é o Mirim. Normalmente esses animais são mamíferos muito dóceis, que vocês encontram pelas pastagens da vida. Quebrando um cupinzeiro, e comendo os cupins, o que é muito importante, e muito interessante para o fazendeiro, porque esses cupins atrapalham as pastagens. Inclusive, alguns pastos considerados degradados, são apenas cupinzeiros, e nada de grama para o gado comer. O Tamanduá acaba com os cupins, e assim traz mais lucro para o fazendeiro. Se ele pensar um pouquinho, ele vai querer preservar esses animais. Porém, evite irritar um Tamanduá. Ele pode se tornar uma máquina de luta, e um verdadeiro jiu-jiteiro com garras de Wolverine. E ele não tem medo de nada. Se precisar, ele encara até a polícia. Como vocês estão vendo, esse Tamanduá delinquente enfrentando três guardas. E não é só a polícia que o Tamanduá enfrenta. Vejam só, este Tamanduá intimidador, colocando uma onça pintada para correr. É pessoal, se até a onça pintada foge do Tamanduá, eu acho melhor você também não mexer com esse animal. Deixe ele quietinho no ambiente dele, comendo suas formigas, e ficará tudo bem. Então, se o Rogério tivesse visto esse vídeo até aqui, ele não teria sumido. Agradeço pessoal, vocês terem chegado até este final. Se vocês gostaram, não esqueçam de seguir o canal, deixar o seu like. Isso é muito importante, até para eu conseguir monetizar e ter recurso para fazer um vídeo direito. Muito obrigado e até a próxima.